Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Então, já peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, deixe seu like. Então, gente, o passo a passo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como fazer esse lindo arranjo, super lindo, no biquinho de pato. Então, bora lá para o passo a passo. Então, pessoal, vamos lá para os materiais. Então, gente, pra fazer esse arranjo, a gente tá precisando de um biquinho de pato, o meu já está encapado, tá? Esse aqui é o de 7 cm. Coloquei um pedacinho de feltro aqui, tá? Pra fazer o acabamento. Vamos estar utilizando duas florzinhas em acrícola, tá? Vou trazer essa maiorzinha, essa menorzinha. E também uma pedra de extrace, um extrace de costura, que eu esqueci de trazer. É a pérola número 8, pérola número 6, tá? E vamos precisar também desses arranjinhos, já deixei aqui pronto. Aqui no canal, pessoal, eu já tenho mostrando vários vídeos como eu faço esse daqui. E vou fazer mais outro desse daqui. No caso, a gente vai usar dois desse e dois desse daqui, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou usar esse daqui. Mas primeiro eu vou passar aqui, vamos precisar também, pessoal, da cola T6000. Então, enquanto eu vou pegar minha pedrinha de costura, que eu esqueci, né? Meu extrace. Então, já vou aproveitar e vou passar uma cola aqui, ó, T6000. Pra quem me acompanha sabe que sempre eu utilizo essa cola pra esse tipo de trabalho. Pra colar minhas florzinhas acrícolas, ó. Vou deixar ela secando, tá? E depois a gente vai colar aqui, pessoal, o extrace de costura. A gente vai passar a cola T6000 e pronto, tá? Então, eu esqueci e vou já pegar. Só lembrando que também vamos utilizar um pompomzinho e essa borboletinha emmental. Então, já pra tentar o vídeo, como a cola T6000, ela demora pra secar. Então, já colei, tá? Pessoal, ela fica bem segura. Sembra os AT6000 também. Deixa eu... É... Tampa aqui minha cola, porque senão ela vai ressecar. Então, vamos lá. Vamos estar precisando do cabelo de anjo. Vou estar usando o 030, o folheado, tá? Então, peguei aqui um pedacinho do fio folheado. Vou passar uma pérola número 8, tá? Vou passar aqui uma pérola número 8 pelo fio. Vou unir aqui as duas pontinhas. E aqui a gente vai somente girar, ó. A gente vai girar. Veja a posição que vocês querem que fique o tamanho. Venho aqui, subo com a outra, né? Outro pedacinho de fio. E passo três pérola número 6 na cozinha rosa. Bem fácil também, ó. Levo aqui a posição que eu quero que fique, a altura. Então, venho aqui. A gente sempre segura aqui, ó, nessas três. Segurou aqui, a gente gira, ó. É pra formar esse galhinho com três pérola. Ó. Então, girou. Aí, aqui a gente segura aqui embaixo e continua girando até que fique bem firme esse galhinho. Ó. Fez isso aqui. Aí, a gente segura aqui embaixo e dá uma giradinha, ó. De duas a três giradinhas, tá? Ó. Calma aí, gente. Vou passar o meu fio maior pra cá, ó. Eu vou passar agora a pérola número 6. E vou fazer a mesma coisa, deixar na mesma altura da outra que eu fiz, ó. Então, aqui a gente segura aqui embaixo e gira. Girou. Ficou bem firme, bem enroladinha. A gente vem aqui embaixo e continua enrolando, ó. O excesso que ficou, a gente faz isso aqui, ó. Fez isso aqui, a gente recorta, tá? O excesso. Tá, pessoal? Então, corta pequenininho pra você que tá usando o folheado, né? Que esse arame, ele é bem mais caro, né? Já tem um vídeo aqui mostrando a diferença do folheado pra outro, tá? E aqui que a gente vai fazer, a gente vai colar esses dois galhinhos aqui no pompomzinho, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Vou virar aqui e vou passar a cola quente, ó. E vou colar. E vou colar. Calma aí. Segura bem assim, pra segurar. Vem do outro lado aqui e coloca o outro galhinho. Então, vai ficar um galhinho de um lado e outro do outro. Então, aqui a gente vira e vai ficar dessa maneira, ó. Olha só como vai ficar super lindo. E aqui, pessoal, com esse pedacinho de um feltro aqui, a gente faz o nosso acabamento, tá? Então, já vou aproveitar. Vou dar uma olhadinha aqui, mais ou menos. Ó. Porque aqui eu tenho que deixar um espacozinho pra abrir o biquinho de pato, tá, pessoal? Então, a gente não pode colar, ó, bem aqui nessa partezinha, tá? A gente sempre deixa um espacozinho pra mamãe abrir, né, o biquinho de pato. Então, aqui eu acho que tá bom. Então, eu venho aqui com a cola quente. Cola aqui desse outro lado. E aqui eu faço a mesma coisa. Então, eu já vou aproveitar, pessoal, e vou colar o meu pompomzinho aqui na parte aqui do feltro, tá? Eu vou deixar do coladinho. Venho aqui com o meu pompomzinho, viro aqui o lado. Que é pra eu ficar bem certinho. Ó, aqui do outro lado fica bem certinho o acabamento. Então, olha só, pessoal. Como ficou aí, mas hoje tá horrível. Não sei o que tá acontecendo aqui, mas não tá prestando hoje. Olha só. Então, ela vai ficar dessa maneira. E aqui a gente vai colar o nosso galhinho, tá? A gente vai colar o nosso galhinho. E vamos colar a nossa florzinha. Então, olha só, pessoal. Eu vou colar aqui. Tá? Eu vou colar com a cola quente mesmo, tá? Mas eu gosto sempre de usar a T6000. Depois a gente vem com um pedacinho de fita e faz o acabamento. Ó. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Aí, aqui a gente vem com um pedacinho de fita da mesma cor e passa por cima pra ficar bem legal o acabamento, tá? E a gente vem aqui e cola a nossa florzinha acrícola, tá? Ó. Ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Ela vai ficar super linda. Aí, aqui desse outro lado a gente faz a mesma coisa. Passa um pinguinho de cola. Coloca o galhinho. Espera esfriar. Então, pessoal, aqui o galhinho dos dois lados, eu vou tá colocando ele pra esse ladinho aqui, tá? Como eu já tenho esses dois galhinhos aqui pra baixo, então, eu vou colocar os dois aqui pra cima. Então, olha só. Eu vou pegar um pedacinho de tecido e vou passar aqui por cima, tá? E vou colar a minha florzinha, que eu vou colar com a T6000. Quando você tiver tudo sequinho, prontinho, eu volto com vocês, tá certo? Então, pessoal, olha só, já colei aqui desse outro lado e vim aqui fazer com vocês a outra partezinha, tá? Então, aqui por baixo onde eu colei, eu vou passar um pinguinho de cola, como eu falei pra vocês, tá? Passa um pinguinho de cola quente e vou passar um pedacinho da fita da mesma cor que eu utilizei, ó. Aperta bem, tá? Ó, pra ficar aquele acabamento bem feito. Então, pessoal, olha só, já colei aqui do outro lado também, deixou esse espaçozinho aqui pra mamãe abrir o biquinho de pato. E olha só, gente, como ficou super lindo o arranjo, bem luxuoso, tá? O acabamento fica perfeito, tá? Não mostra pedaço de arame nenhum, fica bem legal o acabamento. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo.